Acabamos de receber essa serra circular, a bateria da DCK, e vamos fazer hoje duas coisas. O inbox mostrando a abertura da caixa, falando um pouquinho do modelo dela que está aqui, das dimensões da máquina, sobretudo do disco, que é o que mais importa, e fazer um pequeno teste de atividade prática, de execução de corte de madeira com essa ferramenta. Bora lá? Então vou abrir aqui para mostrar para vocês. Dá um close aqui para o pessoal ver como ela vem na caixa. Bem organizada. A máquina, o disco, manual e gabarito de corte. E a gente tem mais essas duas caixinhas, baterias e carregador. Tudo que a gente tem está aqui. E tudo que a gente precisa está aqui. Vamos lá. Vamos abrir aqui. Vou abrir essa caixinha. Nessa caixinha a gente tem, aqui eu vi, um carregador. Galera, e esse carregador é de 100 watts. Eu vou mostrar para vocês. Circula comigo aqui, meu patrão. Mostra aqui, nesse lado aqui. Ele é diferente dos outros carregadores que eu tenho. Olha o tamanho dele. Olha a diferença. Deixa eu tirar aqui a bateria. Isso aqui é importante mostrar. Saiu um pouquinho do script para mostrar para vocês. Esse é o carregador que vem, por exemplo, com a serra mármore, com a esmerilhadeira e com o martelete pequeno. Veio agora esse carregador. Esse daqui, com certeza... Esse aqui tem 50 watts de potência de carregamento e esse tem 100. Então ele vai ser um carregador mais rápido. Caixinha do carregador. Aqui, certamente, agora a gente já sabe, são as duas baterias. As duas baterias vêm aqui. Também muito bem acondicionadas. Mas elas sempre vêm, eu vou testar aqui para mostrar para vocês, mas elas sempre vêm com uma pequena carga. Normalmente 40, 50% de carga. Depois a gente completa para poder utilizar. As duas baterias. Aqui a gente tem a máquina com a proteção, obviamente que precisa ter. Manual de instalação e o disco. Aqui a gente tem também o regulador. E aqui a gente tem uma chavinha que vem já muito bem posicionada. Gostei dessa. Nas outras máquinas que eu já vi não são assim. Está vendo aqui? Aproxima um pouquinho mais, pessoal. Dá uma olhada. Aqui é o encaixe da chavinha. Para a gente poder fazer a substituição do disco. Vamos fazer a instalação do disco aqui e começar a experimentar ela. E antes de fazer a instalação do disco para começar a testar, rapidamente, só mostrar para vocês aqui. Eu vou pedir para o meu amigo filmmaker dar um close. É a KDMY-02-185. KDMY-02-125. É assim que você vai pesquisar na internet para comprar a sua. Está legal? Lembrando que eu não tenho loja. Se você me perguntar onde compra, eu posso até te ajudar. Então deixa nos comentários aí que eu vou te ajudando a encontrar a máquina. Mas eu não tenho loja. Eu recebi a máquina para fazer um teste. Vou testar essa máquina hoje. Bom, a pegada dela eu já gostei muito. Ela é ergonômica. Tudo isso aqui é emborrachado. O disco é de 185 milímetros. E a gente vai montar. Então se você quiser saber, por exemplo, onde compra, você vai perguntar e eu vou pesquisar na internet para te ajudar. Tá bom? Mas a gente não vende esse produto. Eu, Fred, aqui do canal Dicas do Fred, não sou vendedor do produto. O disco é um disco de marca própria, DCK, e ele vem protegido aqui. Tem uma proteçãozinha nos dentes, nas vídias. Tá vendo aqui? Para que não dê problema nas vídias durante o processo de transporte, de embalagem do produto. Agora eu estou aqui com a chave. E como é que a gente faz para soltar esse parafuso? Dá uma olhadinha aqui, câmera, para mostrar para o pessoal. Tá vendo esse botão que tem aqui dentro? Esse botão trava o giro da máquina. Então eu não preciso de duas chaves para fazer a substituição do disco. Eu seguro com essa e venho aqui e faço a troca do disco. Lembrando, posição da rosca. Tá vendo? Posição da rosca. É anti-horário. Eu virei para mim para não errar. Ela gira no sentido anti-horário. Tá? Tira a rosca, o parafuso que segura. Ela tem uma flange que recebe o disco e outra que aperta, que é a arruela, que vai dar o aperto. E aqui a gente vai fazer a instalação do disco, a colocação do disco. A gente precisa recuar a capa de proteção para poder fazer a colocação do disco aqui dentro. O disco vem, encaixa perfeitamente. Vamos colocar a arruela e o parafuso. A arruela de travamento e o parafuso. Para a galerinha que está acostumada com serra mármore, cujo o parafuso é rosca esquerda, essa daqui é a rosca direita, tá gente? É a rosca convencional, que a gente está acostumado. Aperta no sentido horário e folga no sentido anti-horário, porque esse disco trabalha no sentido ideal para o corte de madeira, que ele corta para frente, ele gira para frente. Então, está tudo aqui. Primeiro teste que a gente vai fazer é apenas o de colocar a bateria. Ela vem com uma carga de aproximadamente 50%, então dá para a gente testar. Lembrando que a gente tem a proteção dessa capa, tem uma mola que vai fazer ela ficar sempre na posição, mesmo quando eu trabalho com ela assim, ela não perde a posição. Ela tem uma mola que sustenta, ela tem essa proteção e tem também um botão de travamento aqui. Eu não consigo acionar o gatilho, está vendo aqui? Eu não consigo acionar o gatilho se eu não pressionar esse botão de travamento. Coisa muito interessante que a maioria das máquinas não tem. O botão de travamento está presente dos dois lados, ou seja, eu posso apertar com esse dedo, ou eu posso apertar com esse dedo aqui, que é o dedo polegar do canhoto. Está vendo? Eu não sou canhoto, eu sou destro. Então eu vou usar ela assim. Olha que bacana, gente. Está vendo a espessura dessa máquina? Essa dimensão aqui é muito menor do que as máquinas convencionais, o que torna ela mais leve. Por que esse motor aqui é desse tamanho e não tem aqueles 8, 10 centímetros a mais que convencionalmente as máquinas têm? Porque ela tem o sistema brushless. Dá um foco aqui. O que é o sistema brushless? Eu vou deixar na descrição do vídeo alguns detalhes a mais, para de repente não passar alguma informação aqui tecnicamente imprecisa. Afinal de contas, eu não sou especialista em máquina. Sou especialista em obra, mas eu sou um usuário e apaixonado por máquinas. Mas o sistema brushless basicamente exclui a presença de escova de carvão, ela rotaciona de uma maneira diferente, economizando, otimizando a energia que é transmitida pela bateria, aumentando o tempo de trabalho com uma única bateria, ou seja, a autonomia dessa máquina com duas baterias é muito boa. Ele economiza energia, ele desgasta menos componentes internos, ou seja, o tempo de duração de uma máquina dessa, antes de você levar para a manutenção pela primeira vez, é muito maior. Então, é um ponto positivo. Agora, vamos cortar algumas madeiras para ver como ela se comporta durante o trabalho? Apesar de fazer bastante telhado, telhado colonial, a maior parte do meu trabalho com a serra circular é cortando essas madeiras para carquintaria de formas de concreto armado. Olha um detalhe interessante que eu não tinha comentado, não tinha explicado para vocês no review, mas ali na frente dela tem um ledzinho que ajuda a iluminar a frente. Eu vou cortar muitas madeiras desse tipo, vou colocar bastante vídeo aqui mostrando isso para vocês, só que na primeira oportunidade que tiver eu vou cortar também madeiras mais duras para mostrar o desempenho da marca. E outra informação muito importante, você está vendo aqui a bateria, certo? Com o respectivo carregador que veio, e aqui eu tenho o carregador menor, com baterias antigas, que eu já uso há algum tempo, martelete, serra mármore, esmerilhadeira, está aqui comigo também, a esmerilhadeira, está aqui, mais uma bateria, elas são todas intercambiáveis. Deixa eu pegar uma bateria que está mais carregada aqui, essa do martelete, por exemplo, ela está mais carregada, está com 100% da carga. Então aqui, a bateria do martelete funciona na serra mármore, está vendo, que funciona na esmerilhadeira, está aqui, que eu estava com ela no martelete. Funciona na esmerilhadeira e vai funcionar aqui também, essa bateria aqui, vou tirar, e ela vai funcionar aqui também. Está vendo? As baterias são todas intercambiáveis, então nesse momento eu estou com oito baterias, cada uma delas veio com duas, veio com duas, quatro, seis, oito. E a gente tem condições de trabalhar o dia inteiro com folga, não existe condições de eu consumir a carga total de oito baterias, se eu for trabalhar num lugar onde não tem energia elétrica. Não é o ideal, mas se acontecer, eu tenho esse kit completo de ferramentas. A DCK tem mais de mil modelos, está chegando muita coisa nova aí, e quando chegar eu vou mostrar para vocês. Deixa suas perguntas aqui, dá aquele joinha para ajudar o Dicas do Fred a continuar crescendo aqui na internet. E o que a gente costuma pedir, né? CCC, curte, comenta e compartilha. Valeu, que Deus te abençoe e até a próxima.